Música Aaron Greenberg da Microsoft, o cara que manda no marketing do Xbox, respondeu sobre Hellblade 2, sobre o preço do Xbox Game Pass e até sobre a chegada dos jogos da Activision ao Game Pass. E tem mais, vem comigo acompanhar tudo isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Só Xbox. Notícias e dicas rápidas sobre Xbox você encontra aqui, então pra não perder nada, aproveita. Deixa o like no vídeo, vai se inscrevendo também aqui no canal e já ativa o sininho com todas as notificações. Em uma visita à Colômbia pra um evento, o chefe do marketing do Xbox, Aaron Greenberg, respondeu várias perguntas sobre, é claro, o Xbox. Ele foi perguntado, inclusive, sobre o trailer de Gameplay de Hellblade 2, pois muitos duvidaram de ser mesmo uma parte jogável do novo jogo, por se tratar de algo absurdamente bem feito e fotorrealista. Ele falou o seguinte, porque ele teve a mesma parte do jogo apresentada pra ele antes pela equipe da Ninja Theory. Você não está nos mostrando uma gameplay, estamos apenas assistindo a uma cutscene. O desenvolvedor respondeu pra ele, não, olhe, estou controlando a Senua eu mesmo. Provavelmente o cara estava mostrando o controle pra ele nas mãos ali. É, realmente é difícil de acreditar que esse jogo está tão impressionante e que chegará direto no Game Pass, no Xbox Series S e X e PC, e também poderá ser jogado via nuvem pelos assinantes do Ultimate. Perguntaram também o seguinte pra ele, por que o xCloud está demorando tanto pra chegar na América Latina, sendo que ele está em beta no Brasil, está disponível já, mas em beta, e ainda não liberou pra todos usarem direto pelo console. Ele respondeu assim, o xCloud usa hardware do Xbox Series X para seus servidores, e esse console está em alta demanda. Dependendo dos países, decidimos se o Series X que fabricamos será para venda ou para esses servidores. E na América Latina, a demanda é tão alta que a grande maioria dos Series X fabricados são destinados à venda. Já temos aqui no Brasil o serviço liberado, mas pra chegar aos consoles Xbox One e Xbox Series, a Microsoft com certeza vai precisar aumentar muito o número dos servidores, pois vai aumentar bastante o número de acessos. Ele também falou o seguinte sobre a Activision e Xbox Game Pass. Não podemos falar muito sobre isso devido aos embargos, mas posso dizer que coisas muito interessantes estão por vir para o Xbox e Xbox Game Pass em breve para se empolgar. Opa, o que será que ele quis dizer com o em breve? Falta pouco para podermos jogar todos os Call of Duty, Crash, Diablo, Spyro, Overwatch, Tony Hawk e mais no Xbox Game Pass? Isso seria empolgante na minha opinião e na sua? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Ah, ele também comentou sobre o valor da mensalidade do Game Pass. A inflação aqui no Brasil não é muito diferente disso. Será que rolaria uma queda de preço por aqui? Na minha opinião, só não aumentando já estaria ótimo. E na sua? E aí, o que você achou disso tudo? Tá aguardando muito, assim como eu, a chegada dos jogos da Activision no Xbox Game Pass? Comenta também aqui embaixo. E não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder outras novidades sobre Xbox. Ativa o sininho também, né? Porque aí o YouTube notifica você e você não perde mesmo. Quem sabe? Não sei. Mas é isso aí. Muito obrigado. Valeu demais por estar no vídeo. Até aqui mesmo. Já adiciona o seu Xbox. Falou. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho